Bom pessoal, vamos lá. Eu vou falar agora um pouco de Lutero, porque Lutero é muito venerado pela maioria dos protestantes, porque graças a Lutero que nós temos uma bíblia, porque a malvada igreja católica não deixava a gente ter uma bíblia, etc e tal. Lutero rompeu com a malvada igreja católica e reformou a igreja. Fazem até filme de Lutero, mostrando Lutero como um revolucionário, um homem bom, etc, mas eles não mostram realmente quem foi Lutero, né? Um carniceiro, né? Na verdade. Então esse vídeo aqui vai ser pra mostrar um pouco sobre quem foi Martinho Lutero. Inclusive esse artigo não é meu, eu só dei uma editada aqui pra mostrar pra vocês e a gente vai ler. Lembrando que quem quiser meus esboços, muitos eu posto no blog, tá? Podem lá no blog ver, nem todos eu coloco porque às vezes eu não dou conta, é muita coisa, não dá tempo de eu fazer. Mas quem quiser também pode me pedir pelo WhatsApp também, ou de alguma outra forma, de vez em quando eu não me importo de ceder os esboços. E lembrando também que como nós estamos no dia 28, é finalzinho do mês, quem puder dar uma forcinha lá no caseirão nesses últimos dias do mês, eu agradeço, porque o YouTube tá uma porcaria ultimamente. Então quanto mais atividade é melhor pra poder aumentar o alcance dos vídeos, tá bom? Então vamos ler aqui juntos agora. A aversão do teólogo protestante Martinho Lutero aos judeus, por não compartilharem suas ideias reformistas, está bem expressa na sua obra sobre os judeus em suas mentiras. Dessa obra aqui, ó, dos judeus e suas mentiras, em alemão, Wander, Ronden, Ronden, Heiren, Logen, não sei falar alemão, pessoal, mas enfim. Que é um tratado escrito em janeiro de 1543, e no qual Lutero defende a perseguição dos judeus, a destruição dos seus bens religiosos, assim como o confisco do seu dinheiro. Ainda que inicialmente Lutero tenha tido uma visão mais favorável dos judeus, eu vou explicar aqui pra vocês. Diz a história que Lutero, quando ele rompeu com a igreja, né, ele tentou até puxar o saco dos judeus, né, ele escreveu um, acho que algum tipo de obra, um livro, sei lá, escrito, Jesus era judeu. Mas aí quando ele viu que os judeus não iam se converter ao cristianismo, aí ele se revoltou e escreveu essa outra obra, dentre os panfletos e citações, até cartas, né, descendo a lenha nos judeus, tá bom, pessoal. A recusa destes em converter-se ao movimento protestante, que se iniciara, levou Lutero a adotar diversas acusações e incentivar um antissemitismo, juntamente com outras obras ideais. Lutero escreve que aqueles que continuam aderindo ao judaísmo devem ser considerados como sujeira. Escreveu ainda que eles são cheios de fezes do diabo, que eles chafurdam como um porco, e a sinagoga é uma prostituta incorrigível. Ele argumenta que as sinagogas e escolas judaicas deveriam ser incendiadas, literalmente, os seus livros de oração destruídos, rabinos perdidos de pronunciar sermões, casas arrasadas e propriedade de dinheiro confiscado. Isso aqui lembra muito um tipo de inquisição também, né, pessoal. É engraçado, né, que em grupos de watch, todo mundo fala da inquisição católica, que os católicos fizeram inquisição, mas os protestantes fizeram mais inquisições e barbaridades que os católicos. Vídeo até, por exemplo, lá as bruxas de Salém, aqui na América, né, os próprios puritanos, né, que fundaram os Estados Unidos, que vieram fugindo de perseguição religiosa protestante na Inglaterra, dentre outras, tá bom? Olha o que ele disse aqui, ó. Eles não devem ser tratados com nenhuma clemência ou bondade. Engraçado, né, será que Jesus compactuaria com isso? Lembrando que Jesus era judeu. Não ter direito a nenhuma propriedade legal. E esses vermes venenosos devem ser dirigidos ao trabalho forçado, o que é trabalho forçado? É escravidão, ou expulsos para sempre. Ele também parece tolerar o assassinato de judeus quando ele escreve, Temos culpa em não matá-los, em deixá-los vivos. Foi isso que Lutero escreveu. Vamos ver alguns trechos do livro. Finalmente, no meu tempo, foram expulsos da Hatsbona, Magdeburg e de muitos outros lugares. Um judeu, um coração judaico, são tão duro como a madeira, pedra, o ferro, como o próprio diabo. Em suma, são filhos do demônio, condenados a chamas do inferno. Os judeus são pequenos demônios, destinados ao inferno. Então aqui a gente vê que Lutero também, na teologia medieval dele, patética, ele crê em demônios, ele crê em diabo, ele acredita em todas essas bobagens, inferno, tudo, enfim. Lutero era só um louco da sua época, um monstro e um louco. E esse aqui de coração duro que ele fala é porque eles não aceitavam Jesus, como não aceita até hoje. Então, isso para Lutero era gravíssimo. Agora, onde é que fica as palavras do Jesus que falou para amar os inimigos? Porque os judeus nunca mataram os alemães por seguirem Jesus. Já os alemães perseguiram os judeus por não aceitarem. Então, tecnicamente, quem não aceita Jesus era o próprio Lutero. Aqui, queime suas sinagogas. Negue a eles o que disse anteriormente. Force-os a trabalhar e trate-os com toda sorte de severidade. São inúteis. Devemos tratá-los como cachorros loucos, para não sermos parceiros em suas blasfêmias e vícios. Engraçado que quem tinha vício era Lutero, que era um beberrão. E para que não receba a ira de Deus sobre nós. E eu estou fazendo a minha parte. Inclusive, pesquisem também sobre o Zanabatistas, um grupo cristão que foi perseguido pelos reformadores, que vocês vão ficar surpresos também. Resumindo, caros príncipes e nobres que tem judeus em seu domínio. Então, aqui ele está dirigindo essas cartas aqui. Esse trecho aqui é dirigido a príncipes e nobres. Ali da Bavária, Alemanha, aquela região ali. Se este meu conselho não vos serve, encontrais solução melhor. Todo mundo sabe que foi encontrada uma outra solução na Alemanha nazista. A solução final. O tratado ainda gera várias controvérsias, principalmente no que diz respeito a supostas influências que os escritos antissemitas de Lutero exerceram sobre as doutrinas racistas do regime nazista. Bem como no antissemitismo alemão. Ou seja, o Hitler não criou o antissemitismo. O antissemitismo começa lá com o Lutero na Alemanha. O Hitler só acende um fósforo no barril de gasolina que já tinha sido jogado antes. A visão acadêmica prevalece desde a Segunda Guerra Mundial. É que o tratado, esse de Lutero, exerceu uma grande influência na atitude da Alemanha em direção ao seu cidadão judeu nos séculos entre a Reforma e o Holocausto. 400 anos depois que foi escrito, os nacionais socialistas, os nazistas, expuseram sobre os judeus e suas mentiras durante seus comícios e reuniões em Nuremberg. Todo mundo sabe que o Hitler sempre citava esse livro aqui de Lutero. E a cidade de Nuremberg apresentou uma primeira edição a Julius Streicher, editor do jornal nazista Darstamer, o jornal que o descreve como o tratado mais radicalmente antissemítico já publicado. Isso aqui, para quem não sabe, é uma escultura de uma igreja luterana que tem na Alemanha, acho que é na Bavária até hoje, onde você vê uma porca, aqui embaixo você vê esculpido alguns judeus mamando na teta dessa porca, e aqui no fundo tem um homem apontando um dedo para o fiofó da porca. E aqui está escrito o seguinte trecho em alemão, o deus dos judeus veio daqui, do fiofó da porca. Está até hoje lá na Alemanha, gerou uma controvérsia aí recentemente, se tiravam ou não, mas isso aqui é uma prova histórica, que o antissemitismo luterano começou aqui, com Lutero. Lembrando que o deus dos judeus é o mesmo deus dos cristãos, segundo a Bíblia, então é até patético isso. O renomado historiador Michael H. Hart afirma que Lutero, embora se rebelasse contra a autoridade religiosa, ele poderia ser extremamente intolerante com quem dele discordasse em assuntos religiosos, coisas que o filme de Lutero não mostra, mostra ele bonzinho, fugindo da igreja, pobrezinho. Eles não mostram que ele era um intolerante religioso e detestava quem discordasse dele. Não só os judeus, Ana Batista e outros grupos também passaram um aperto lá com Lutero. Possivelmente foi devido em parte a sua intolerância, o fato de as guerras religiosas terem sido mais ferozes e sangrentas na Alemanha do que foram na Inglaterra. Além disso, Lutero era um feroz antissemita, tendo talvez a extraordinária virulência de seus escritos sobre os judeus, preparado o caminho para o advento de Hitler na Alemanha do século XX. O próprio Hitler, no seu Menkopf, na minha luta, considerou Lutero uma das três maiores figuras da Alemanha, juntamente com Frederico, o Grande, e com Richard Wagner. No seu livro, Why the Jews? Por que os judeus? Dennis Prager e Joseph Teluskin escrevem, Os escritos posteriores de Lutero, atacando os judeus, eram tão virulentos que os nazistas os citavam frequentemente. Aqui, o Feuer, a mito da época, mita, mita. Feuer, tem milhões de gente morrendo lá nos campos de concentração. É daí, quer que eu faça o quê? Eu não faço a milagre. De fato, Julius Streicher, o nazista, que foi julgado, inclusive, ele argumentou durante sua defesa no julgamento de Nuremberg que nunca havia dito nada sobre os judeus que Lutero não tivesse dito quatro séculos antes. Isso aqui eu já mencionei no grupo algumas vezes. Mas não dissemos nada que Lutero não tenha dito quatro séculos antes. Alguns historiadores consideram Lutero o primeiro autor a delinear o antissemitismo moderno, porque antigamente os judeus viviam na Europa, às vezes discriminados, segregados, mas não com tanta violência e com tanta ênfase como foi pós-Lutero. Com toda essa visão, o teólogo Johannes Walmer escreve que o tratado não teve nenhuma continuidade da influência na Alemanha e não foi, de fato, basicamente ignorado durante os séculos XVIII e XIX. Hans Hillebrand argumenta que concentrar-se no papel de Lutero, no desenvolvimento do antissemitismo alemão, é subestimar a mais grande peculiaridade da história da Alemanha, ou seja, o Hitler. O que esse teólogo está dizendo? Ele está dizendo que a culpa não é só de Lutero, que isso aí é você subestimar essa peculiaridade, essa coisa única que aconteceu na história da Alemanha, que foi o nazismo e o Hitler. Então ele acha que Lutero não tem tanta culpa assim. Já o historiador escocês, Neil Ferguson, autor de War of the World, ou seja, a Guerra do Mundo, observa que nos anos de 1930, os judeus da Alemanha estiveram entre os mais integrados da Europa. Ou seja, o que ele quer dizer com isso daqui? Que os judeus não tinham problemas na Alemanha antes do Hitler, né? Então, esse antissemitismo surge novamente com Hitler, mesmo e o nazismo. Lembra mais que também teve uma certa influência de Lutero? Os cristãos luteranos afirmam que a igreja luterana tem esse nome em homenagem ao seu mais famoso líder, Martinho Lutero. Porém, não acata todos os seus escritos teológicos de Lutero. Claro, ela foi mudando. Principalmente os escritos que atacam os judeus. Desde os anos 80, alguns órgãos da igreja luterana formalmente denunciaram e dissociaram-se dos escritos de Lutero sobre os judeus. Ou seja, eles querem se desassociar de Lutero. Em novembro de 1998, no 70º, não sei como seria esse número, acho que é isso mesmo, 70º aniversário da Kristallnacht, que é a Noite dos Cristais lá da Alemanha. Pesquisa aí que vocês vão ver que é interessante também. A igreja luterana da Baviera emitiu a seguinte afirmação. É imperativo para a igreja luterana, que sabe que é endividada ao trabalho e à tradição de Martinho Lutero, de levar a sério também as suas declarações anti-judaicas. Reconhece a sua função teológica e reflete nas suas consequências. Temos que nos distanciarmos de cada expressão de antissemitismo na teologia luterana. Só que essa mesma igreja ainda tem até hoje essa escultura aqui. Eles querem se desassociar, por isso que gerou uma polêmica há um tempo sobre se tiravam ou não essa escultura da igreja luterana. Então é isso aí, pessoal. Lutero escreveu, sim, esse livro aqui sobre os judeus e suas mentiras. Fez perseguições também a anabatistas e outros grupos. Depois seguido por Calvini e outros pais reformadores. E Lutero não foi um santinho como é pintado nos filmes de Hollywood. Se bem que os filmes enfeitam todo mundo, Marx, Lutero, eles só mostram as coisas boas das pessoas. Mas Lutero foi um carniceiro. Ele mandou queimar a senagoga, mandou fazer os judeus fazerem trabalho esforçado, expulsaram os judeus de suas terras. Tudo isso foi o que Lutero fez. E todo esse antissemitismo de Lutero acabou, de certa forma, influenciando essa outra pelicularidade que teve na Alemanha, que foi o nazismo. Tanto que o Hitler, lá nas cervejarias da Bavária, onde ele ia, ele sempre citava Lutero e esse tratado dele. Ainda que antes de Hitler, os judeus estavam numa relativa calma na Alemanha. Não tinha nenhuma perseguição, não tinha nada. Mas negar que Lutero influenciou o Hitler e os nazistas, ou que os nazistas utilizaram Lutero como base, também é inegável. Tá bom, pessoal? Paz a todos.